Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Verlaine Moura, bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. E hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como que eu tô conseguindo recuperar o granito de algumas casas que eu limpo, que o granito não brilha, que a gente limpa e ele fica como se não tivesse sido limpo. Descobri um produto maravilhoso que dá um polimento, assim, super legal. O pessoal que me segue lá no Instagram, já viu vários stories, tá todo mundo curioso para saber sobre esse produto, mas eu não falei ainda porque eu queria testar, eu queria aprovar para poder compartilhar com vocês, para poder compartilhar com todo mundo. E, por favor, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar com aquela sua amiga que tem um granito todo danado, que não brilha, que tá todo respingado, todo manchado. Esse produto vocês vão ver na prática, né, eu usando durante toda a fase de teste e vocês vão ver que funciona, tá bom? Mas, Verlaine, aqui no Brasil não tem esse produto. Pesquisa aí no Google, veja se você consegue encontrar, né, aí perto de você. Mas, se você quiser que eu sorteie esse produto, faça uma rifinha para vocês aqui do YouTube, né, vocês lá do Instagram também. Escreve aí nos comentários. Verlaine sorteia para a gente. Vou anotar o seu nome, vou colocar no papelzinho e vou fazer uma rifa. Vou fazer uma live aqui, vou rifar e enviar para você aí, em qualquer lugar que você tiver, um vidro desse produto que eu tô, assim, amando. Aqueles granitos que não brilhava, que eu limpava e parecia que não tinha feito nada e simplesmente consegui recuperar o brilho. Meus clientes estão amando, todo mundo já pediu, já tirou foto para poder comprar. Então, assim, o resultado é incrível. Então, vamos assistir aí, acompanha aí comigo sem pular o vídeo, por favor, para você não perder as informações, né, sem adiantar. Então, vamos acompanhar para ver como que esse produto se saiu nos meus granitos que não tinha brilho. Os meus granitos que brilham, né, que é super bonito, eu continuo usando vinagre normalmente. Eu só tô usando esse produto naqueles granitos que não brilham de jeito nenhum. Então, eu limpo com o vinagre normalmente, depois eu venho e dou polimento. Vou mostrar para vocês todas as informações direitinho aí no vídeo. Gente, olha como que tá esse granito branco, olha, sem brilho nenhum. Olha que coisa mais danada. Essa parte aqui, olha, eu acabei de limpar. Limpei com a vodka diluída em água. Aqui não adianta vinagre, não adianta nada. Esse granito, ele nunca brilhou. Quando eu cheguei aqui, ele era mais imundo ainda. Eu nunca consegui dar brilho nesse negócio. Aí, minha gente, olha esse pedacinho aqui, a diferença. Vocês conseguem ver a divisa aqui. Olha só, vou experimentar hoje esse produto aqui, que é minha outra cliente que tem um granito. Na verdade, dela é mármore, que não brilha, tá todo danado e ela comprou e eu adorei. Então, eu comprei e trouxe para testar aqui nessa casa. Olha a diferença, já tá sequinho, ó. Viu? Não tá molhado. É, passei com esse pano aqui. Olha só. Por cima, você pode ver a diferença. E aí, é só colocar no pano, passar e dar acabamento com o pano sequinho. Olha aqui. Você vê nitidamente a diferença com o brilho. Agora, vou passar um pouco mais aqui no resto. Olha só. É só colocar aqui no pano. Ele é assim, pastoso. E aí, vê aqui, ó. Olha só a diferença. Vou começar aqui onde terminou. Você vê a diferença na hora, como ele renova, como ele devolve o brilho. Esse granito aqui, eu já tentei de tudo. Ele já comprou vários produtos e nada faz fazer esta coisa brilhar. Então, hoje, olha só. Vou dar uma nova cara para esta cozinha e ele seca rápido, tá, gente? Olha só, de longe você consegue ver a divisória. Ó, agora eu vou vir com o pano seco. Esse pano dele tá todo danado. Ó, sequei. E voa lá. Olha só. Parecendo que o granito tá novo. E olha aqui, pessoal. Acabei a bancada. Olha só, tá sequinho. Ó. Olha só. Marca nada. Não fica a marca da mão, pra vocês não acharem que tá oleoso. sequinho, minha gente, sequinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o resto da bancada que falta limpar. Pra vocês verem depois, olha. Olha só como é que tá o granito dessa cozinha. Ele é assim, todo morto. Não brilha, fica limpinho e tal, a hora que eu termino. Mas ele não brilha mais. Olha só. Já, já eu mostro pra vocês depois do produto. Olha aqui, como é que tá a belezura. Já, já eu mostro pra vocês como é que ficou. E olha aqui, antes. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ao contrário, pra vocês verem o tanto que não tá brilhando. O tanto que ela tá morta. Tanto que o granito tá sem brilho. E pronto, povo. Cabei. Olha que brilho que dá. O granito continua velho. Essa casa aqui é uma casa bem velha. Mas olha, com brilho novo. Olha só. Que beleza. Olha esse aqui daqui pra lá. Eu amei este produto. Ele pode ser usado em granito, mármore, fórmica, metal. Olha só. Nossa, o patrãozinho nem vai acreditar hoje. Na hora que vem a cozinha dele, assim. Toda trabalhada no brilho. Eu deixo bem limpinha agora. Com o granito brilhando desse jeito. Essa é a primeira vez. Olha que maravilha. Esse bonito aqui, ó. Já dá um print aí pra você ver o nome. Olha só. Italian Craftsman. Polish. E aqui tá falando que ele limpa, né? Faz o polimento e protege. Serve pra mármore, granito, madeira, fórmica e metal. Então, dá pra usar num monte de coisa. Olha que maravilha. Eu vou postar a foto dele lá no Instagram. Pra quem quiser procurar. Super aprovei. Gente, esse aqui é mais um dos granitos que não brilha. Olha só. Ele é assim, morto. Nunca consegui fazer esse granito brilhar. Ó. Vou passar aqui na direção da luz. E esse é o segundo granito que eu vou experimentar o meu produto. Ontem eu experimentei no branco. Hoje eu vou experimentar nesse aqui. Esse aqui, pessoal. Olha só como ele é morto. Ele não brilha. Então, vamos ver se eu consigo fazer ele ressuscitar hoje também. Então, minha gente. Acabei de limpar. Olha só. Você vê que ele não brilha. Ele é totalmente fosco. Ela compra esse produto aqui. Granito Gold. Isso aqui é granito, tá, gente? E olha só. É... Olha como ele fica fosco. Mostra aqui o outro lado. Eu já terminei a cozinha inteira. E agora eu vou testar esse outro produto. Olha os armários. Já tá tudo branquinho. Fogão limpinho. E agora eu vou testar esse aqui. Pra ver se eu consigo dar um brilho nesse granito. Vou colocar esse aqui. E olha só. Ele fala aqui que pode usar no mármore, granito, madeira, fórmica e metal. Vou dar um close aqui. Pra vocês não ficarem pedindo foto. Ai, que eu não consegui ver. Que você passa muito rápido. Italian Craftsman. Acho que é assim que fala. E olha só. Vou colocar um pouco aqui no pano. E vamos ver se a gente consegue dar um brilhozinho aqui nesse granito. Atrasada no mundo. Mas vamos que vamos. Eu quero que vocês acompanhem junto comigo. Olha só. Vamos ver se vai dar diferença. Ó. Passei de um lado. Agora eu vou polir com o outro lado seco. Vou passar aqui num pedacinho pra vocês verem a diferença. Depois eu vou passar tudo. E aí venho e mostro pra vocês tudo de uma vez. Olha como já deu diferença. Olha só. Aqui de onde tá o vidro pra lá tá sem. E pra cá tá com o produto. Olha como já brilhou. Olha a diferença lá pra frente. Dá a impressão que aqui tá molhado, né? Mas vocês viram que eu passei o pano sequinho. Ó. Agora eu vou passar no resto. Olha aqui de cima. Como você vê, pra lá tá mais branco. E pra cá tá com mais brilho. Olha só. Agora eu vou passar em tudo e já já mostro pra vocês. Gente, olha que finalizado. Nunca vi esse granito desse jeito. Eu já limpo essa casa quase oito anos. E olha como revigorou o brilho. Ó. Não marca nada. Tá sequinho. Olha que maravilha. Hoje a patroinha vai levar um susto a hora que chegar na cozinha dela. Ó. Olha só. Agora vamos ver se funciona no granito de lá de cima do banheiro das crianças que tá todo danado. Mas, gente, e esse granito aqui? O que vocês me dizem? Olha só a situação. Nunca consegui dar brilho nesta coisa. Olha só. O jeito que ele é morto. Aqui nessa casa o pessoal usava fabuloso pra limpar esse granito. Não sei se foi isso. Só sei que virou esta coisa que não brilha. Vamos ver se a gente consegue dar um jeito nele hoje. Pronto, minha gente. Acabei de limpar. E depois que limpo, olha. Ele fica assim. Parece que não foi limpo. Olha. A limpeza não realça. A limpeza não realça. Olha o estado disso. Agora vamos testar o produto que eu já usei lá embaixo. Olha só. Vou colocar aqui em cima do pano. Pano limpinho. Ó. E vamos ver se vai reagir, se vai adiantar alguma coisa. Aqui. Ele é bem, 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 bem grosseiro esse granito, sabe? Ele fica muito sujo, muito encebado. Vou colocar aqui em cima mesmo, porque só no paninho vai demorar demais. Vamos ver se vai ficar pelo menos com a aparência de limpo, né? Vou tirar, vou colocar essa aqui aqui em cima. Ó. Vamos ver se vai ficar pelo menos com a aparência de limpo. Vou fazer aqui até a metade, que é pra vocês poderem ver se... Se vai notar alguma diferença. Pelo menos parece que mudou de cor, porque ele tava branco. Ó. Olha essa parte aqui. Agora olha a parte de lá. Mas ver, Lerner, ele tá com esse brilho assim porque tá molhado. Então, vamos secar, né? Colocar aqui um pano limpinho, sequinho. Ó. E vou dar um acabamento pra ver se ele vai voltar a ficar branco. Ó. O pano tava sequinho. Olha a diferença aqui da divisa, olha. Vim até aqui. E olha aqui. Ó. Sequinho. Gente, ele ficou mais escuro. Não tá mais tão branco quanto o outro lado. Olha a diferença. Olha daqui pra lá. Agora eu vou dar acabamento aqui do outro lado. Acabei, minha gente. E olha aí. Como ele ficou bem mais escuro. Tirou aquela aparência branca. E deu um brilho. Olha aqui. Ficou menos pior do que era. Dá a impressão que tá molhado, mas não tá. Olha, tá sequinho. Ele só recuperou a cor. E não ficou mais branco do jeito que tava. Agora vamos pro outro banheiro. E essa aqui é a segunda pia. Esse granito também é bem danado. Olha só. O jeito que ele fica. Depois de 15 dias sem vir aqui. Olha aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar o brilho dele também. Pronto, gente. Agora já limpei. Agora vou passar o produto. Você vê que ela não brilha. Olha. Olhando de longe você vê que não tem brilho nenhum. Então agora vou usar o nosso produto polidor aqui. Tá? Isso aqui é granito. E vou colocar aqui direto, né? Coloquei aqui direto. E aí só venho com o pano limpo e seco. Tá? Polindo. Você vê que a hora que a gente começa a passar o brilho já começa a aparecer. Ele não é um produto oleoso. Tá? Ele é um produto bem cremoso. Então dá essa impressão assim de que tá oleoso, mas não tá. Ele fica sequinho. E olha só essa parte como já deu diferença. Olha só. Até o lugar onde eu passei. Aqui eu não passei. Olha. Olha a diferença de um lado pro outro. Do lugar que já tá polido e o lugar que não está polido. Só pra vocês terem uma noção do tanto que o produto funciona. Olha só a diferença. Essa cliente amou o resultado. Já fez o pedido. E olha só o resultado final. Que maravilha que ficou. Nem parece aquela pia que tava toda imunda. Toda suja. Toda sem brilho nenhum. E olha que eu limpei com o vinagre. E nem assim eu consegui dar brilho. Tá? Pra você ver. Essa casa é uma casa bem velha. Então, esse produto assim, super tá me ajudando a deixar o meu trabalho com uma aparência boa. E aí, gostaram? Não esquece de deixar o seu joinha pra mim. Beijos pra vocês.